Este programa é livre para todos os públicos. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Que alegria chegar na tua casa, na tua família, com o nosso programa na Escola de Nazaré, diretamente aqui deste lugar santo, onde Jesus viveu, cresceu, com a experiência de ter um pai e ter uma mãe. O nosso programa de hoje tem como tema, casamento e gravidez. O projeto de Deus, o projeto de amor na criação do homem e da mulher e a fertilidade, a vida humana entregue ao amor humano da criação que Deus ama. É tudo amor. Ter filhos, recebê-los, concebê-los é amor. Educá-los, fazê-los crescer é o grande amor. Vamos, neste programa, meditarmos as dificuldades e também as fragilidades que nós humanos temos no responder a este projeto que é de Deus. Respondendo a pergunta, quando e quantos filhos devemos ter? Lembro que o nosso programa na Escola de Nazaré é um serviço à igreja, uma ajuda ao Santo Padre que deseja que a igreja, neste templo, reflita a exortação apostólica Amores Letícia. E aqui estamos fazendo este serviço. No responder a esta pergunta, gostaria de chamar a uma encíclica do ano 1968, do dia 25 de julho, de São Paulo VI, a encíclica Humanae Vitae. Sim, a vida humana. Neste tempo histórico da igreja, tinham já perguntas e também desejos de respostas da igreja, das dificuldades que viviam os casais, as famílias, naquele momento histórico. E podemos dizer que as perguntas ainda continuam e nós estamos aqui respondendo. A encíclica de São Paulo VI diz que esta questão importante chama a paternidade responsável, que reconhecia como lícito o planejamento dos esposos, quer dizer, o planejamento familiar. No entanto, permitido somente os métodos naturais. Interessante porque, quando leram a primeira parte da encíclica, aplaudiram o Papa. E na segunda parte, não gostaram tanto da resposta. Por isso, quando nós respondemos a temas que chamam a verdade da família, verdade sobre a vida humana, não sempre seremos amados por todos ou compreendidos. Mas a verdade tem que ser realmente divulgada, não somente como nós falamos nos meios sociais, mas a verdade tem que ser realmente evangelizada, quer dizer, a verdade tem que ser o evangelho chegando nas pessoas. Por isso, vamos lá, planejar os filhos, o número dos filhos, quando e quando, sim. Porém, não por razões, que não sejam razões sérias. Vamos lá, primeira razão, que não seja por egoísmo. Não, não deve ser por egoísmo. Planejar o número de filhos e o quando por egoísmo, não é, podemos dizer, compatível com o espírito de serviço das famílias. O casamento é um sacramento do serviço, como o sacramento da ordem, os sacerdotes. Se é um sacramento do serviço, é incompatível o egoísmo. Ser pai, ser mãe, ser esposo, ser esposa, incompatível com o egoísmo. Por razões sérias, sim. Vamos ver estas razões sérias. Podem ser por dificuldades, dificuldades econômicas em algumas situações. Também por problemas de saúde, a igreja reconhece. E por outros motivos sérios, analisando cada situação. Mas não por, podemos dizer, queridos irmãos e irmãs, por razões levianas. Ah, mas nós não queremos ter filho, porque nós temos que ter liberdade. Já disse que o sacramento do serviço não é deixar de ter a sua própria liberdade, mas é um sacramento do sacrifício. E acolher os filhos na alegria do dom dos filhos, tem que vencer o egoísmo pessoal. E o catecismo da igreja católica continua dizendo isso, que por razões sérias. É importante que a pastoral familiar funcione. É necessário que os nossos jovens casais sejam acompanhados, no momento do planejamento familiar, com um bom pai espiritual. E repito, que não sejam somente padres religiosos, pais espirituais. Casais experientes, que sejam realmente acompanhadores dos nossos jovens casais, que ajudem nesse planejamento familiar. Planejar sim, egoísmo não. E uma pergunta provocativa, uma pergunta que nós escutamos hoje, e também em muitos e muitos anos, que a igreja responde. Por que a igreja é contra o aborto? Todos os papas responderam. As Sagradas Escrituras falam do respeito pela vida humana, já do início na Gênesis, e vou responder com as palavras do pontéfice reinante, o nosso querido Papa Francisco, que diz assim, Como pode uma ação que acaba com a vida inocente e indefesa em sua fase de desabrochar, ser terapêutica, civilizada ou simplesmente humana? Pergunta a vocês, É correto acabar com uma vida humana a fim de resolver um problema? É correto contratar um assassino para resolver um problema? Não se pode, disse, essas são as palavras de Papa Francisco. Não é correto eliminar um ser humano, por menor que seja, a fim de resolver um problema. O aborto não é menor de dois males, é um crime, é expulsar alguém para salvar outro. É o que a máfia faz? É um crime, é um mal absoluto. E agora vamos para as consequências. Sabemos das consequências do aborto. A nível psicológico, para as mães, para os jovens casais, para quem participa deste ato assassino, temos danos psicológicos, danos espirituais. A igreja, até pouco tempo, sempre deixou claro que para absorver do pecado de aborto, somente o bispo e também os frades das ordens mendicantes. Hoje também os párocos podem o fazer. Mas a igreja deixa sempre que é um pecado mortal muito grave. Porque é o quinto mandamento, não matar. A vida na sua concepção do ser que nasce, do ser que é gerado, do ser que é concebido, o ser humano. Eu gostaria de fazer duas provocações. Duas provocações. Eu conheci muitos irmãos e irmãs que foram salvas de um aborto que não teve um bom fim, ou que uma mãe que se arrependeu no último momento. Conheci padres, conheci médicos, psicólogos e grandes homens de ciência que estudaram comigo, que na história me contam que foram salvos de um aborto, que era próximo de um aborto. E hoje são grandes homens. E eu pergunto, não é que nós já assassinamos aquele cientista que deveria trazer a cura para o HIV? Ou para o câncer? Não sei. Uma provocação. Uma outra provocação é que, me lembro, quando estava na Itália, teve uma grande manifestação para salvar os ursos da minha região, lá do Abruzzo, na Itália. Porque os ursos estavam aumentando de número e deveriam ser sacrificados para proteger as pessoas das pequenas cidades que os ursos atacavam. E muitas pessoas fizeram manifestações para salvar a vida dos ursos. Eu, como franciscano, sou totalmente, concordo plenamente com a manifestação dessas pessoas. Porém, estas mesmas pessoas diziam que eram a favor do aborto, que a vida humana deveria ser sacrificada. Vamos respeitar os animais? Mas a vida humana, que valor tem? E me lembro, quando o nosso programa, o primeiro programa que foi ao ar, foi o testemunho, um dos primeiros, foi o testemunho de uma religiosa, a irmã Margarida, que ainda vive aqui na Basílica da Anunciação. E ela disse a experiência espiritual de ser mãe para ela. E ela, contando e dizendo a sua experiência, ela dizia, eu, quando estou com uma criança nos meus braços, eu pergunto, o que será desta criança? O que irá passar na sua vida? E eu começo a rezar por aquela criança, e naquele momento eu me sinto mãe espiritual, na oração daquela criança. Uma jovem, que estava em dificuldades, e tinha já planejado o aborto, mudando de canal, acendeu no canal, ligou no canal Canção Nova. E tinha o testemunho dessa irmã, com uma tradução, era dobrado o programa, dobrado, e ela disse, se esta irmã, que não é mãe, está preocupada por um filho que está nos seus braços, ou um filho que irá nascer, como eu posso assassinar o meu filho? Eu, que sou mãe biológica neste momento, e desistiu de praticar o aborto. A criança nasceu, as irmãs se tornaram madrinhas desta criancinha, e foi ajudada pela sua parroquia, e por tantos irmãos e irmãs. Por isso, vamos lutar pela vida, vamos fazer gestos concretos da nossa fé, que Deus, a vida humana, desejou no seu coração, e a nossa vida é projeto dEle. E uma pergunta que eu direi, que é também uma emergência educativa, porque é uma realidade que escutei muitas vezes, e escutei também de irmãos e irmãs, que fazem acompanhamento psicológico, e dizem que são vítimas desta situação, sendo filhos. Como lidar com uma gravidez não desejada? Vamos lá. Eu gostaria de dar alguns conselhos práticos, porque é uma realidade, acontece com jovens ainda não casados, e também com famílias, com aqueles que já estão abençoados com o sacramento do matrimônio. E é uma realidade. Então vamos lá. Primeiro, pense a teu filho, a tua filha, que não é uma ideia, não é um sentimento, é um ser já concebido. Pensar como teu filho. Eu sei que não é fácil, porque o ataque de pânico, os piores pensamentos vêm à mente, de uma jovem ainda não casada, vamos expulsar de casa, meus pais não aceitam, onde eu vou arranjar dinheiro, vou ter que abrir mão do meu estudo, do meu trabalho. Porém, superado este choque, pensar realmente a teu filho, a tua filha, que não é um problema, mas é um dom. É teu. Um outro momento, um segundo momento, é importante não guardar silêncio, comunicar a notícia. É importante a comunicação com pessoas da confiança, de confiança. Que seja um amigo, que seja alguém madura, com mais maturidade neste momento que você, com mais lucidez. Seria tão interessante, que já funcionasse nas nossas parróquias, a pastoral familiar. Que casais já se ocupassem dessas dificuldades, nas nossas realidades eclesiais, e também não eclesiais, fazendo um serviço a estas situações. Porém, o silêncio absoluto, o ficar pensando sozinho, é muito perigoso. A comunicação e o pedir ajuda. Num terceiro momento, não dá atenção para comentários negativos. Porque os Herodes do mundo, neste momento, estarão presentes. Existem pessoas, eu chamo ainda de Herodes, porque é a verdade, que aproveitam a fragilidade da mulher neste momento, ou do jovem, do esposo, daquele que é o pai, fragilizado, fragilizado naquele momento, para propor a solução mais rápida e conveniente, o aborto. Por isso, não dar atenção para estes comentários negativos. E pedir um acompanhamento psicológico e espiritual, o quanto possível. Porque encontrei tantos irmãos e irmãs feridos, que levam para toda a vida, de ter escutado, ou mesmo ter sentido, no seio materno, que não eram desejados. Elevam problemas psicológicos, e até mesmo espirituais profundos. Então, o quanto é necessário sermos curados, quando nós trazemos traumas, de não sermos, de não termos sido desejados pelos nossos pais. Não, não vamos deixar. Não vamos deixar que estes traumas, que estas feridas, possam ser a última palavra. Pai e mãe, desejem os teus filhos, se você tem esta dor, inicie uma oração de cura, inicie um caminho psicológico, humano e espiritual, porque certamente, os curados curam, e os feridos ferem. Uma pergunta, sou fruto de um adultério, Deus me ama? Esta pergunta, de irmãos e irmãs que nos acompanham, e eu ouvi esta pergunta, mais de uma vez, em seminários, sim, seminaristas que se preparam para o sacerdócio, e contando a própria história, me falam, me disseram, e ainda, quando vou por aí, escuto, padre, eu sou fruto de um adultério. aqui, estamos no campo da fragilidade humana, no campo das feridas, vamos lá, na esperança, com esta resposta, que espero que possa encher os nossos corações, da esperança cristã. Estas realidades, acompanham a história da humanidade, e se tornam história da salvação, história de salvação. A Bíblia, na Bíblia, encontramos tantos episódios como estes, com verdades, erros, aceitados, acolhidos, se tornam história de salvação. Famílias feridas, que fizeram este caminho de cura, com ajuda espiritual, chegam até o perdão, e o acolher, o erro, e o filho, fruto deste erro, se torna, na história humana, na humildade, de acolher, o perdão, se torna uma realidade, de salvação. Uma realidade de salvação. Quando lemos a Bíblia, encontramos, a história humana, a história verdadeira, que passa, pela fragilidade, que passa, pelo pecado, que passa, pelas dificuldades, humanas, que nós conhecemos. Porém, não é a última palavra, não é o fim. Encontramos, no livro, do profeta Oseias, na relação, entre Adonai, e Israel, o seu povo, a metáfora, do adultério. Somos, frágeis, mas Deus, não desiste de nós, não desiste, da criatura humana. e se um filho foi, foi fruto de um adultério, Deus, continua, amando, e ama, em modo especial. Não há dúvida, as crianças, são completamente, inocentes, de qualquer falha, dos adultos. E todas as realidades, humanas, acolhidas, refletidas, podem ser, sim, momento, de conversão, e ação de Deus. Porque, Ele ama, ama, a sua criatura. Eu vou concluir, com Isaías 49. Pode uma mãe, esquecer o seu filho? Sim, esta realidade é possível. Diz Adonai, eu não te esquecerei. A palavra hebraica, é muito bonita, Yad Vashem, nome, e mão. Os nossos nomes, estão escritos, na mão, de Deus. Com a graça, deste lugar santo, onde Jesus viveu, cresceu, teve a experiência familiar, com a força espiritual, deste lugar santo, estamos rezando, por todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que nos acompanharam, até este momento. Se você tem, no teu coração, o peso, quem sabe, de ter cometido, aborto, de ser fruto, de uma relação, no adultério, ou se você errou, com este pecado, que você se sinta, neste momento, acolhido, pelo amor de Deus. esse Deus, que ama, o homem e a mulher, sua imagem, e tem o amor, e a paciência, de Deus, para contigo, e quer, a tua salvação, quer a tua felicidade. E vamos rezar, com a palavra de Deus, do Salmo, 139, versículos, 13 a 14. Fostes tu, que criastes, minhas entranhas, e me tecestes, no seio, de minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste, maravilhoso, são admiráveis, as tuas obras, tu me conheces, por inteiro. esta é a palavra, de Deus, para ti, querido irmão, querida irmã, que até neste momento, pode ter sentido, tristeza, angústia, mas neste momento, esta palavra, entra no teu coração, com a força, do Espírito Santo, para te consolar, para te dar a força, de levantar, e olhar, a um olhar, que é primeiro, por ti, porque diz São João, ele nos amou, por primeiro. E vamos lembrar, de todos os irmãos e irmãs, que também escreveram, para o nosso programa. Maiane Dias, do Rio Grande do Sul, nos escreveu, adoro esse programa, na escola de Nazaré, hoje estava assistindo, o programa, sobre o sacramento, do matrimônio, peço orações, pela minha família, para que eu seja, curada, de uma discopatia, degenerativa, na coluna, e de um problema, gastrointestinal. Este programa, é um presente, do céu, Deus seja louvado, por isso. A Amélia, da Argentina, pede orações, pela sua família, pela saúde, de Carlos, Lídia, Fernando, Ismael, e Rocio. Maria Dias, de Portugal, pede, para que rezemos, pelas situações, que tem enfrentado, e pela saúde, do seu marido. Envie, o teu pedido de oração, para o nosso programa, na escola de Nazaré, arroba de e-mail, ponto com, ou pela nossa página, do Facebook, Canção Nova, Terra Santa. E se você quiser, continuar, assistindo este programa, você pode acessar, Canção Nova Play, ou, ir, na página, do Vatican News, e você poderá, continuar, estas explicações, estes momentos, de reflexão. E vamos consagrar, todas as famílias, a Santa Família, de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós, contemplamos, o esplendor, do verdadeiro amor, confiantes a vós, nos consagramos. Sagrada Família, de Nazaré, tornai, também, as nossas famílias, lugares de comunhão, e cenáculos de oração, autênticas, escolas do Evangelho, e pequenas, igrejas domésticas. Sagrada Família, de Nazaré, que nunca mais, haja nas famílias, episódios de violência, de fechamento, e divisão, e quem tiver sido, ferido, ou escandalizado, seja, rapidamente, consolado, e curado. Sagrada Família, de Nazaré, fazei que todos, nos tornemos, conscientes, do caráter sagrado, e inviolável, da família, da sua beleza, no projeto de Deus. Jesus Maria e José, ouvi-nos, e acolhei, a nossa súplica, amém. O Senhor, esteja convosco, vos abençoe, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo, amém. e esperamos todos vocês, na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, é a Escola do Evangelho, que te ajuda, a crescer na fé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL